Podemos, chat? Bora, vamos. Então comecei, hein? Oi, gente, como é que vocês estão? Fala, Gol. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de história e mistério. Ih, pau. Ah! Antes, chat, todo mundo, vamos deixar um like lá no vídeo do Gol também. Por favor. Quantos likes tem? Tem 36 likes. A gente consegue aí ir pra uns mil likes, hein? Com 36. Pronto, agora sim. Em específico, é um vídeo extenso e detalhado. Eu não deixei o meu, né? Sobre um certo jogo em flash. Fala, galera do YouTube. Boa tarde. Que, de início, aparenta ser um jogo comum, infantil pra meninas. Mas por trás, esconde muita, muita coisa macabra. E é por isso que eu também tenho que avisar pra vocês antes que o jogo contém alguns gatilhos e tópicos sensíveis, como... Um pouquinho mais devagar não é ruim pra gente se preparar, né? Muta pra não ouvir a voz dele. Feio. Vamos lá. É bom pra galera poder tá vendo, né? Poder tá decidindo aí, ó. Tá bom. Bom ou não tá, né? Mas ok. Então é. Você foi avisado. Mas, antes da gente começar esse mistério, a gente tem um patrocinador nesse vídeo, que é o Whopper... Ah, eu ia tentar chutar! A GX, que é simplesmente o melhor navegador pra gamers, por causa de suas inúmeras funções super úteis voltadas pros jogadores. É mesmo? É pra gente, por exemplo, começar pelo GX Control, onde você tem total controle do uso de memória, do processamento e internet, que é perfeito pra aqueles casos que você quer jogar algum jogo... Ah, prejudica! Prejudica, prejudica! Eu, inclusive, já lembrei de lançamentos de jogos que eu queria, porque eu abri a página, e eu lembro até hoje que foi Kirby. Obrigado, ópera. E o muito bom são os mods. Pois é, mano. Tem uma loja com foco em mudar totalmente o visual do navegador. E, tipo, dá pra mudar tudo. Música de fundo, sons de teclado, sons de aba, temas e cores, wallpapers... Ah, esse é o navegador que você digita, ele faz tec, 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 não é? Tipo esses aqui. E você habilita e desabilita facilmente o que você quiser. O meu, por exemplo, tá assim, bem aesthetic. Ah, e tem mais uma novidade pra vocês. Vocês vão ganhar, cara, uma sessão que contém meus últimos 12 vídeos aqui do YouTube, bem aqui na área do GX Corner. E isso só tá disponível pra quem baixar o browser do link que tá aqui na descrição, tá? Por isso que é bem exclusivo. Enfim, dá uma chance pro navegador. Eu, inclusive, já uso o Opera GX há muito tempo, e é realmente bom. Bom, o link tá aqui embaixo. Legal. E muito obrigado, Opera GX, por patrocinar esse vídeo. Bom... E voltamos. É, vamos lá. Laces é uma série de jogos em Flash muito antiga. Pirocas. Lá do ano de 2006. Os jogos eram hospedados em um site chamado LaceGames.com, que hoje em dia, é claro que sumiu. O site, junto com os jogos, não existe mais, pelo menos não oficialmente. E só que, no esquecimento, provavelmente deixaram de pagar a hospedagem, porque ninguém mais entrava pra jogar. Né? Garoto pilotando a motoca, muito foda. Ruídos totalmente, né? E atualmente, a maioria dos navegadores nem suportam mais. Mas só que, hoje, a gente vai acompanhar um usuário chamado CharChar887. Esse usuário conseguiu recuperar os jogos da Lace, que ela jogava na infância. Né? Deve ter achado um arquivo de Flash na internet jogado por aí. E ela fez uma rejogatina gravando pro YouTube, né? Pela nostalgia. Só que aí, mano, durante as gameplays, ela começou a perceber algo um pouco esquisito. Enfim, a gente vai assistir as gameplays, né? Que ela fez e postou no YouTube. E analisar o que a gente conseguir, né? Entender o que tá acontecendo aqui. Tá. Quem postou foi o CharChar. Vamos lá. A série de jogos, ela é dividida em três atos. O guarda-roupa, o restaurante e o pet shop. Eu dei uma olhada antes da gente começar, né? Só pra gente não começar totalmente do zero, né? E não ficar tão perdido igual a vocês. E eu vi que o guarda-roupa da Laces, o primeiro episódio da série, parece ser algo mais introdutório na minha visão. Só que a história começa a desenrolar mesmo nos próximos episódios. Tá bom. O restaurante e o pet shop. A gente aqui vai... Esse usuário aí é anti-gasto nos fóruns mais antigos. Ele fazia esse tipo de coisa, pode crer. Elisar os... Tipo, repostar... Postar gameplay de uns bagulho que não existe mais, assim? Três atos e tentar entender o que que tá rolando. Ou até mesmo se tem algo pra gente tentar entender, né? Vai que não tem nada. Mas só um parênteses aqui, antes de a gente começar, mano. Fala bits. Lembra que eu mencionei que os jogos eram jogados por um usuário chamado Charchar887? Uhum. Então, esse primeiro episódio, aparentemente, não tem o nome de nenhum jogador. Na descrição não tem nada falando que é o Charchar gravando, nem nada. Nenhuma anotação, nenhum comentário do jogador no vídeo. É só uma gameplay mesmo. Como se o jogo tivesse sido jogado pela própria dona do canal, Agoste Tundra. Pode crer. Começando no início, o guarda-roupa da Lace, um jogo flash perdido de 2006. O jogo tem a estética de um jogo antigo mesmo. A música, a arte simples, o 4x3, com a estética dos anos 2000 por aí. Apertando o play, a gente tem o texto introdutório. A Lace tem um dia cheio hoje. De manhã, ela vai fazer um piquenique no parque. Depois, de tarde, ela precisa ir ao shopping. E, finalmente, ela vai num date com um garoto muito fofo. Ele foi um dos convocados da cicada que postou as fases da seleção. É mesmo? Nem fudendo. Ufa, mas... Ah, e foi desclassificado. Porque ele postou a parada. Mas tem um problema. Ela não tem ideia do que vestir. Você pode ajudar a Lace a encontrar o melhor outfit pra cada ocasião? Posso? Posso? Então, o jogo do guarda-roupa é basicamente isso, mano. É só um jogo de... Meu Deus, tá censurado porque é explícito? ...car a roupa na personagem que combine pra cada situação específica. Por que que tava censurado? Só que a primeira coisa estranha acontece. Assim que o usuário clica no play, a tela pisca por meio segundo antes de ir pro outro cenário. E Lace, ajude a Lace. Ok, alguma coisa tá acontecendo. Bom, o resto é o que você espera. Fontes cartunizadas, artes desenhadas em paint, não muito profissionais. E você arranja a roupa pra Lace. Jogos assim eram bem famosos na época. Ah, tá, não. Tinha vários jogos da Barbie que você só se arrumava e era mais focado no... Tipo, se a Barbie tá censurada e eu tenho certeza que a Barbie não estava peladona no jogo dela, então ele só censurou pra não dar B.O. Público feminino. O usuário termina de arrumar a Lace e ela vai lá fazer o piquenique dela. Achei meio bosta essa roupa. Cabelo azul com pulseira roxa, com uma blusinha meio cinza esverdeada, com uma saia amarela, uma meia calça, que eu não sei o nome disso, uma legging até os joelhos preta, com uma sandália preta. Meio bosta, né? Aguentou a demo, molecada? Achei meio brega também, não gostei muito não. E a cara machucada ali, né? Já logo fez um corte. Legging em três quartos, pode crer. Meio anos 2000? Feio. A maior vítima do jogo é a moda. Acabou a D, acabou a D, acabou a D. Esse cinza não valorizou ela? Nem um pouco. Nem um pouco, não combinou muito com o tom de pele dela. Que que é isso aqui? Que que é isso aí? Mó rostão feio? Que porra é essa? É, não tem como não passar despercebido. Tem um rosto olhando ali pra Lacey. Será que tá conectado com o Help Lacey, que a gente viu no início do vídeo? Deve tá, né? O aderno acabou não? Ih, molecada, pera aí então. Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Achei que tinha acabado. É o espelho da tua casa? Vai tomar no cu. É o feco com a base da Virginia. Acabou agora? Acabou agora? Vacilo terem tirado foto minha sem avisar? Ó os cara. Vambora. Que porra é essa? É, não tem como não passar despercebido. Tem um rosto olhando ali pra Lacey. Será que tá conectado com o Help Lacey, que a gente viu no início do vídeo? Deve tá, né? Antes da gente ir pra próxima tela, embaixo do rosto... Cara, mas não é possível que ninguém na época... Esse jogo devia ser jogado por uma galera. Ninguém reparou, não? ...tem uma mensagem escrito Eu te amo, Lacey. Mas enfim, próximo passeio. Agora vamos ao shopping. É perceptível que a música tá um pouco mais desconfortável. Eu diria, não sei como, mas só tá. Mas ignorando isso, é só você colocar a roupa pro... Mas meu Deus, galera... Mas meu Deus do céu... Ó a estileira do cabelo também, meio azul, meio petróleo verde, né? Aí a peita roxa com a estrela branca e a faixa vermelha com o top de baixo vermelho, com o short verde, com a meia calça branca e marrom... Tá bom! É, é... E você tá lá, não é? Normal, de boa. Só que do meio do nada. A Lacey recebe uma ligação. Poxa vida, quem será que tá atrapalhando a nossa pobre Lacey a se arrumar pro shopping, hein? Oh, Ge, não é nem nada muito escondido, né? Na primeira fase do jogo já tem um maluco ligando pra ela. Onde tem um maluco ligando pra ela? Vamos não arrumar a Lacey pra ela não ir no shopping, galera O que vocês acham? Ok, a gente sabe que tem alguém que ela vai encontrar mais tarde, né? No texto do início dizia que a gente teria que ajudar ela a se arrumar pra um date Mas se esse for o cara do date Ele não me parece muito gente boa, não Ok, depois a cena fica um pouco mais desconfortável do que já era As batidas de coração, a respiração que você sente atrás dos seus ombros Isso com certeza não é um date Isso é um caso de stalk E o cara que tá stalkando ela, tá ali na janela dela O mesmo cara que tava observando ela no piquenique E o jogo começa a apresentar alguns bugs Mas mesmo assim, o usuário consegue arrumar a Lacey e ir pro shopping Lançou um bootzinho vermelho pra fechar o look, né? Totalmente em segurança Até que as mensagens aparecem Por favor, me ajuda Ele vai me matar Bom, agora é hora do tão esperado date A música claramente não é agradável Ah, e se você tá de fone nesse momento Você vai conseguir ouvir as batidas de um lado Tô ouvindo na porta Pro outro No meio do guarda-roupa dela Dá pra ver uma opção Que não é uma roupa E sim, uma opção chamada Há um presente em frente à sua porta Bota uma roupa antes Bom, esse aqui é o presente É, eu não sou o Willy Wonka Mas aquilo com certeza Não é chocolate Não é chocolate, é, não E após isso, mais uma ligação Bom, eu não acho que seja o garoto do date, né? Que ela esperava, pelo menos Eu, na verdade, eu não tô entendendo direito, mano Parece como se o jogador Tivesse forçando ela Ela constantemente pede ajuda Nesse momento mesmo Ela diz assim Por favor, não me faça ir pra fora Mas, de qualquer forma O jogador termina de arrumar a lace E ela vai encontrar com O admirador secreto dela Não joguei o look Descalça Mas pelo menos agora A calça combinou com o cabelo Eu teria ido pra outra opção Com essa jaquitinha vermelha Mas tá bom também Não tá ruim, não tá ruim Descalça, só que achei meio estranho Na verdade, eu não tô entendendo direito, mano Parece que nesse momento mesmo Ela diz assim Por favor, ela vai encontrar Com o admirador secreto dela Ela vai pra fora E diz O que você fez? Eita, não fiz nada Aí o cara tirou a calça Que tava combinando Caralho Mas aí a calça Que tava combinando Mas também não tá ruim, né? Também não tá ruim Hein? Ai Você já sonhou com este homem? Eu comi os restos dela Para que nós estejamos juntos Pra sempre Eu te amo, Lacey Correu Ué, parte 2? E assim o jogo acaba E só reinicia Como se nada tivesse acontecido Bom, sinceramente Não tem muito mistério aqui E também, sinceramente Novamente Eu não consegui ligar com nada Do que vim a seguir Que é aí que a gente entra Num buraco ainda maior Nesse jogo aqui, cara No jogo do guarda-roupa É basicamente um stalker Perseguindo ela E no final Ela sai de casa Mesmo querendo não sair E ela é mutilada E comida Viva basicamente Pelo stalker E o que mais me chama atenção É que parece que Ela sabe que tá num jogo Ela parece que ela sabe Que tá sendo controlada E pede muito Pra que alguém ajude ela E que o jogador não mande ela Pra fora Mas mal saber ela Que o único jeito De progredir no jogo É mandando ela Pra fora de casa Afinal O objetivo de todos os jogos É ser completado Não é? Enfim Agora vamos pra um próximo jogo Da série Laces É Um chamado Restaurante Da Laces Seguinte Esse aqui Diferente do primeiro jogo É jogado por uma pessoa Chamada Charchar887 Aquela pessoa que eu mencionei Lá no início do vídeo Na descrição do vídeo Ela diz o seguinte Me avise nos comentários Se alguém teve alguma experiência Parecida com a minha Porque honestamente Eu estou bem horrorizada Mas que porra Pois é Então Bora ouvir os comentários dela E analisar junto Com ela Oi pessoal Hoje eu queria mostrar Um final secreto Muito esquisito Que eu encontrei Em um daqueles jogos antigos A Lace Final secreto? Eu achei um set de jogos antigos De Flash E fiquei com muita nostalgia Porque hoje eu joguei Vários jogos da Lace Na minha infância Mas Eu acabei chegando No final que eu nunca vi E... Bom Você vai ver Pois é Vamos começar Quem fez o jogo? Cian... Cianiasu Games 2007 Não confio muito não Nunca vi E... Bom Você vai ver Pois é Vamos começar Dessa vez A gente consegue ver O nome do criador Cianiasu Games Esse foi feito em 2007 Bom Ah é Cianiasu Dê seu nome tá Nesse jogo aqui A Lace Ela tá prestes a abrir O seu novo restaurante Porém Ela vai precisar Da sua ajuda Pra acompanhar Todos os clientes Famintos E aí tá mano O jogo mais uma vez Anda a entender Que meio que você Não controla a Lace Em si Mas sim você vai ser A mão invisível Que vai controlar ela Que vai ajudar ela Etc Enfim Embaixo tem as instruções Assim ó Avisando os itens Corretamente Que a Lace pedir Na tigela principal Quando você terminar É hora de servir os clientes Mas não demore Você sabe como as pessoas Ficam quando elas Ficam com fome Bom Na verdade Eu não sei Desde que eles não fatiguem E comam a Lace Tá ótimo eu acho Até agora tá normal Só um jogo de cozinhar Mas Vocês viram aquele timer No canto Te dá muito mais tempo Do que você precisa Eu acho que é pra ser Fácil pra qualquer criança Conseguir Mas deixa eu acelerar Pra te mostrar O que acontece Quando acaba O seu tempo Vocês não estão prontos Pra isso Vamos lá E a Char Char Acelera bastante Até lá Por 50 segundos E o objetivo aqui É completar a receita No último segundo possível Porque o jogo Vai de pouco em pouco Piorando À medida que o tempo Vai chegando a zero A partir de 10 segundos Enfim Passando um pouco Dos segundos Lá por volta Dos 10 segundos A tela só Escurece E isso aqui acontece Tô com medo Pra caralho Legal A Char Char Termina o jogo No último segundo De bico Mas enfim Servindo esse dia Da forma correta Aparece uma mensagem Padrão de Uau Parabéns Você completou Tá ligada E a Char Char Decide pular os outros dias Porque são né Todos iguais E todos bem facinhos Mas agora O que acontece Se acabar o seu tempo Bom É isso que a gente vai ver agora Você demorou muito Os clientes foram embora E o jogo mostra uma mensagem Pra aliviar a tristeza da Lacey Oh não Acabou o seu tempo E seus clientes foram pra outro lugar Pra comer Mas não se preocupe Sempre tem o amanhã Bom Vamos lá Aquelas palavras que apareceram Não fica claro ainda Se foi ela que pensou Ou se alguém de fora Tá julgando ela Sei lá Mas se for Se for ela É possível perceber Que a Lacey tem uma Autocrítica excessiva Já que Inclusive Tem a foto de uma pequena faca Na imagem que piscou E o braço dela Tá marcado com cortes E geralmente Isso é feito Pela própria pessoa A ambientação muda Drasticamente Perde-se aquele Tom cartunesco E tudo aparenta Ficar mais Real E a gente vê Uma foto do restaurante Da Lacey Isso é tudo Que eu tenho E os clientes Estão com fome E são imperdoáveis Logo após A gente enxerga A foto de uma rua Bem estreita E continua com a voz Da supostamente A Lacey Se eu falhar Brasil isso aí hein Isso aí é 100% Brasil 100% Brasil Isso aí Dou minha mão Boto minha mão no fogo Isso aí é Brasil 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 O poste marcado Até a metade aqui ó Essa placa de costas Que no mundo inteiro Deve ser assim né Brasil Brasil Outra opção Brasil ou América do Sul América Latina E depois a gente enxerga Claramente uma casa de noite Iluminado com posse de luz quente Se a frase o completo Rapidamente Limatar Hã? Com posse de luz quente Se a frase o completo Rapidamente Limatar É Isso não é pra criança Que porra é essa Eu vou pular pro segundo dia Só fica pior a partir daqui A Char Char Então decide esperar Mais uma vez O tempo acabar E no segundo dia Quando o timer chega a zero Isso aqui acontece Ok, vamos analisar com calma O tempo acaba E a Lace Aparece de uma forma Bizarra Depois cobre a tela Com o que parece Ser o rosto da Lace Mas como se fosse Uma colagem De várias fotos E imagens E a palavra falha Tá estampada Em todo lugar Ah, ela fez Estrogonofe né Provavelmente o jogo é Sei lá Estranho agora Mas era tudo em inglês O jogo E colocou-se Então dá uma boa ênfase Em que a Lace Aparentemente Se considera Como uma falha Em meio segundo Isso foi bem mais difícil De pegar Aparece uma tela Em cinza Com o nome Lace Ao lado de uma personagem Censurada E um texto Meu amigo Acho que ela tá narrando Uma situação Que eu não quero ler não Mas eu vou falar aqui Algumas coisas Que eu consegui Deduzir Eu diria Ficou em 58 O que significa crescer Inclusive Isso aqui já me chama a atenção Que parece que veio de um livro São livros que geralmente Mencionam o número da imagem Mas continuando No texto fala coisas como Vá e me coloque No corredor da morte Aí depois Com uma corda E um menino marrom Eu não sei Parece um brown boy Pra mim aqui Aí eles Alguma coisa Alguma coisa No lago Que puxaram meu corpo Me declarando morta Depois tem uma frase Bem ilegível Seguido com Pego no meio E finaliza com Que aparenta ser Esconder algo Alguma coisa assim Cut in between Acho que o editor Errou ali né Out Mas essa palavra aqui Não parece que está escrito Hayden Enfim É complicado mano Mas o que a gente consegue Tirar daqui É que aparentemente Ela foi morta Ou ela se matou Utilizou uma corda E acharam ela no rio Ou pelo menos O corpo dela né Depois segue uma outra Imagem na tela A foto de uma casa Não bem cuidada Talvez um galpão Eu não sei exatamente E o texto começa Com uma frase que diz Enquanto ainda estava Se contorcendo por memórias Pois não são substituídas Ou algo assim Parte da paranoia Enraizada Devia-se diretamente Ao fato de que Eles costumavam Ensinar as crianças Pequenas mentiras Tão perversas E bizarras Que faziam passar Por verdadeiras O que aparenta ser Tudo isso até agora É mostrando A parte real Das coisas Mano eu boto fé Que o dia que eu tiver Um filho Eu vou ser mais ou menos Assim Como pai Tá ligado Eu vou contar Um monte de mentirinha Inocente Pro meu filho Que ele vai chegar Na escola E vai contar E tipo Nossa Ele vai ser muito foda Caralho Como você sabe disso É meu pai me falou É não sei o que lá Vou contar um monte De mentirinha assim Tá ligado Muito foda Criar umas fake news Da hora No meio da criançada É mesmo A gente tende a mostrar Que a vida é só Montar roupinha E sair pro shopping E abrir restaurante Vai servir cliente Mas tá tudo certo E você vai receber no final Um parabéns Pelo seu trauma Espalhando mentiras Mas na verdade Não tá bem Ela tem um stalker Ela é excessivamente Autocrítica As coisas falham As coisas não dão certo E ela tá cheia De trauma colecionado É um cansaço mental Constante Que não é muito mencionado Tipo Vou falar que eu já fui Pra lua Vou falar uns bagulhos Assim mano A vida não é perfeita Ela é injusta E ela vai Vou falar uns bagulhos Assim Você pode esforçar Muito no seu restaurante Mas as pessoas Não ligam Se a comida demorar Elas vão embora E você vai se ferrar Não importa Se você tá cheio De problema na cabeça Tá sem dinheiro Tá quase falindo As pessoas são Sei lá Egoístas eu diria Ou pelo menos O que eu acho Que o jogo Tá tentando passar né Mas enfim Os clientes foram embora E depois uma mensagem Do jogo dizendo Oh não Você demorou muito E Porque essas porras Não podem esperar Por 3 minutos Pela porra 3 minutos É pouco tempo demais Tentando seu máximo É sacanagem né Que o player Que tava jogando Não fez nada Isso não é justo Isso não é nem um pouco justo Isso não é justo Eu odeio todos eles Eu odeio eles Eu odeio eles Amanhã Eu vou dar a eles Algo pra eles comerem Mas vou enfrentar O que fizeram comigo Arrebenta Lacey Agora as coisas Começam Meu Deus Tem uma camisinha Ó Bituca de cigarro É o Burger Shot né Um cara Carcoio caído Uma mulher pelada Arame E barata Fica realmente Bem desconfortáveis Ao lado de um quadro escrito Acabe com tudo Está Lacey Toda deformada Em frente a uma mesa De ingredientes Super esquisitos O primeiro ingrediente Colocado na mistura São bitucas De cigarro E assim que coloca Uma imagem pisca Esses momentos Foram difíceis de esquecer Porque eles foram colocados Nos meus joelhos Às minhas coxas E nem mesmo Um alicate mais forte Poderia tirar A fumaça Me marcou em cinza Pra sempre E Aí está escrito Alguma coisa Que não dá pra ler Mas parece algo tipo Me fez lacrimejar Tanto que eu quase chorei Na frente dele uma vez Nunca de novo Pera Na frente dele Na frente de quem Ok Então a Lacey Não está sozinha Nesse aqui tudo Anteriormente Eu pensei que fosse algo Mais entre ela E ela mesma Que também não deixa de ser Com certeza não Tem muita coisa relacionada Internamente na cabeça dela Mas tem mais alguém aqui sim Está relacionado aos cigarros Essa pessoa aparentemente Colava os cigarros Queimava ela entre as pernas Com as bitucas Talvez Não sei Ok Voltando pra mesa É hora de colocar uma barata morta Na mistura Ah não Eu sei o que está vindo Ela mostra uma cena diferente Primeiro Eles dominaram o teto No meu quarto Mas depois Eu comecei a ver eles Em todos os lugares Insetos Mordidas Sujeiras Cinzas e vômito Em lugares que Não deveriam estar Eles estavam todos Turvos Mas crocantes E pulantes E eu queria chupar Todos eles Para dentro de mim Tipo o contrário De dissecar um sapo Enfim Mano O quê? Onde essa menina vivia? Onde? Quem estava cuidando dela? Ou melhor Ela estava sendo cuidada? Ela estava só Sendo super maltratada Talvez Ok Depois a Lacey decide Colocar um outro ingrediente Na mistura Chamado de Pornografia Bem direto ao ponto Na tela Mostra O que aparenta ser Pelo menos Imagens pornográficas Bem censuradas As frases são Bem difíceis de entender Mas a gente vai tentar aqui Face sugada Pela estática Os grãos Da estática Faziam cócegas No olho do tio Com prazer Talvez Ele era o mesmo Que eu Mas não queria admitir Que morava no seu próprio mundo E que ele Era desejado E sensual Mano Então Ela está falando Do tio dela Tipo Pelo que eu entendi É como se o tio dela Fosse Viciado Em pornografia E um grande Frustrado Por não ser igual As pessoas da tela E por ser um completo Nojento E na frase É a face sugada Pela estática Que ele ficava muito perto É realmente a prova Que ele ficava horas Com a face grudada Na frente da tela Olhando aquelas coisas E parando pra pensar Mano Será que tudo isso É sobre o tio dela? Era ele que queimava ela Com os cigarros? Era ele que não cuidava Deixava o quarto da Lacey Da pior forma possível Ela sendo uma criança? Bom Continuando o contexto Eu não consegui entender Nem pelo contexto Mas pelo que parece Diz que Ele acreditou Tanto em suas próprias mentiras Que ele acreditava Que o computador Ia sussurrar em seu ouvido No caso O tio da Lacey Ok, entendi Deixa eu ver Tem em inglês Ele mostrou em inglês Ah mano Será que a face É trade Já Deixa eu ver o negócio Só pedindo Ah, tem ali ó Metanfetamina Uma droga sintética Uma droga sintética e estimulante Que são os cristais brancos Que causam dependência física E psíquica A tela que aparece É simplesmente Uma palavra escrita Rócio E atrás Aparentemente É uma ficha Com fato sobre a droga E a partir de tudo Que já foi mostrado Para a gente A gente pode assumir Que o tio da Lacey É um usuário Dessa droga Acho que É fato sobre Acho que isso aqui É aqueles negócios Que vem em remédio Não é? Tipo Tipo como se fosse A tabela nutricional De remédio Não é? Bula Mais ou menos Mais ou menos É tipo Um resumo Da bula Tá ligado? Acho que a gente Não tem isso no Brasil Tem algum remédio Acho que não Mas eu acho que lá Nos Estados Unidos Eles tem um negócio Que é tipo Como se fosse A tabela nutricional Mesmo Sabe? Tem aqui ó Tipo isso aqui assim Sabe o que diz? Só que de remédio Tipo a sinopse Da bula É ó Ó o AD Segurou Segurou Quer ver ó É ó Isso aqui ó Tipo ele diz Pra que que funciona Quais são É uma É um resumo Da bula mesmo Isso é legal Hein mano Legal gente Poderia ter isso aqui No Brasil Porque no Brasil Não tem né Tem mais ou menos Tem que ter Por causa da FDA Pode crer Isso aqui eu acho Mó legal mano Lógico que tem Na Anvisa São uns fact sheets Assim como no FDA Geralmente tem pra agrotóxico Não eu digo Mas eu digo em remédio Vocês leem a bula? Não Confesso Eu leio a bula Eu acho importante Cara a bula Eu acho que é a maior Prova de que Dá pra ficar menor ainda O papel Tá ligado? É aquele negócio Que só dá pra dobrar Sete vezes É o caralho Você pega o papelzinho Da bula É um negocinho Desse tamanhinho Assim ó Aí você abre mano É uma folha A1 Tá ligado? Gigantesco Que você pode botar nessa parede Se quiser fazer um papel de parede Com a bula É uma bula Que você bota assim na parede E pega a parede inteira Eu não leio pra não ficar paranoica Então Eu também não Ó o solzão abrindo Caralho A chuva passou já Eu acho legal Ler a bula Pra ver o efeito colateral Mano Mas aí o efeito placenta Começar a ter o efeito colateral Só porque você sabe Da existência do efeito colateral Isso é muito verdade hein Isso é muito verdade Você fica Você fica Prestando atenção Tá ligado? Nossa Será que eu estou enjoado? Isso acontece pra caralho Eu não leio o bula não Efeito placenta Acabou? Acabou? Vambora Vamos seguir Espera Como é? Será que é o Rocio? Uma camisinha Será que é o tio dela Esse aqui? É pouco legível Que eu não sei se eu vou conseguir ler tudo Mas eu vou tentar dar o contexto Ah E só um aviso tá Se você não quiser ver essa parte Pode pular de boa Nesse minuto aqui Porque pode ser um gatilho Pra algumas pessoas Poxa 22 e Quanto? Mas eu vou te pular de boa Nesse minuto aqui É 20 segundinho Pra galera aí que quiser mutar na live 20 segundinho 3, 2, 1 Mutou quem quiser Não mutou quem não quer Agora Continuando Não vou conseguir ler tudo pra vocês Mas tem frases soltas Como por exemplo Ele olha pra baixo Eu olho de volta Pra ele sorrindo Mãos suadas Mãos tremendo E de resto São frases com pouco contexto Mas quando você tenta encaixar No contexto De um possível abuso Na visão de uma criança Eles são bem horríveis E não dá nem vontade de ler Isso Bem sincero Mas se você quiser ler É só pausar o vídeo Tá Enfim Depois De volta à mesa Não quero Ó aqui acabou Aqui pode desmutar Pode desmutar Pode voltar Tranquilidade Mas tranquilidade Foi meio forte né Mas enfim Mistura E mostra a tela Com vários visuais Que lembram Sangue e vidros quebrados O texto também É quase ilegível Mas algumas frases A gente consegue pegar No contexto Como ponta dos dedos Camadas de pele Embaixo das suas unhas Veias de sangue Gordura Enfim Explicitando o caso De auto-utilação Que a gente já discutiu Aqui brevemente E por último Pois é O ingrediente O tio Ao que tudo indica É o próprio tio dela Vai dar susto aqui Hum Foda que eu sabia né mano Pronto Pronto O prato Está finalmente pronto É uma pena Ele está censurado aqui Por questões de saúde pública Mas pelo menos está pronto A tela de parabenização Piscar bem rápido E eu analisei Não tem nada de diferente lá Enfim Depois acontece algo Bem desconcertante O traço do jogo Muda disso Para isso E a Lace Precisa entregar Esse prato Que ela fez Né Por toda aquela carga Pesada e negativa Com drogas Aposto Travas E coisas do tio Em geral Para os clientes Ojei Mas tinha um Vocês viram aqui Embaixo da tela Na hora que o tio aparece Tinha um Aqui ó Olha lá An E não Ankle E eu... Rodrigo devagar Esse prato Que ela fez Né Com toda aquela Carga Pesada e negativa Com drogas Abusos Traumas Coisas do tio Em geral Para os clientes É eu lembro Que a Lace Falou que Ela fez os pratos E eles não conseguiu Esperar Alguns minutinhos Então agora Eles vão ver O que eles têm Para comer Chega uns clientes Mais horripilantes Sílvio Santos Parece um pouco Né Rinda E a Lace Vai lá Entrega a arte Que ela fez Mano, foda que eu não almocei hoje, molecada E eu tô com fome Isso é que é urso, acima de tudo Você também tá, meu bem? É foda, né? E pra almoçar? Acho que já pode almoçar Eu acho que não tá podendo almoçar não, hein? No final, uma mensagem posta na parede Estabelecimento fechado por conta De violações sanitárias Pois é, eu acho que a vigilância sanitária Viu que não tava legal esses pratos, né? Eu acho que isso aqui Não é algo pra se dar pros clientes E infelizmente o restaurante da Lacey foi fechado O foda é que eu tô curioso Como é que é a imagem do prato, mano Desabalou a Lacey Tem gente velha do lado de fora Olhando pra um cigarro E tudo isso foi só demais pra ela Passou a D Mano, e eu vou Eu vou atrás do Ghost Tundra, né? Eu vou atrás Ghost Tundra Aqui A gente tá no Nesse aqui Ah, não mostra Não tem, chat É o jogo Ah, é o jogo Que censura? Ah É, não tem, ó Tá censurado aqui A não ser que ela tenha censurado, né? Mas é, não tem Hã? Ali em cima? Censor for public health concerns É, provavelmente é do jogo mesmo É do jogo É do jogo Acabando a D Aguentou Acabou aqui Tá bom Tamo no aguardo Quando acabar me avisa, molecada Inclusive Subs Não vem em A D Pra você aí Que tá com o Prime A toa Ih, sua cadeira Tá cheia de Pug Carrapato Hum, já compra aquele Frontline Já bota aquela Coleirinha verde Tá ligado? Mount Por que você é parecido Com o bug de One Piece? E minha pica estica Que nem a dele Viajei, né? Fiquei pensando Numa resposta Essa foi a primeira Nossa, o solzão Abriu Esse é o Luffy Ah, não é esse Que nós tamo falando? É o Bug Oxi Ah, mano E eu achando Que era real Bicho E eu achando Que era verdade Vocês tamo chamando De palhaço O do live action Não entendi, hein, mano Melhorou? Sacanearam eu O ator Ah, e hoje mesmo Eu recebi um tweet Que foi o seguinte Aqui, ó Esse aqui Eu vou até aproveitar Pra montar rapidinho Pra vocês Esse aqui Eu recebi aqui, ó Tava vendo Tava vendo Weekly Idol Do Wave E do nada Minha mente diz Que o Xia Ojun E o Mount São iguais Pior que é, não é? Pior que é, não é? Que se você olha Assim que você Ó Quem é quem? 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 Mount Xiaojun Xiaojun Mount Mount Xiaojun 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 Mount Mount Xiaojun Mount Não dá pra saber Não dá Não dá Não dá para saber Vamos lá Vamos seguir aqui Vamos voltar pra realidade Aqui que é a tristeza Tem tigela do lado de fora Tem duas fotos Sua aí Por quê? Tá vendo? Olhando pra um cigarro E tudo isso foi Só demais pra ela Brasil, isso aí Eu acho que esses jogos da Lace Não são tão inocentes como parecem Isso é tipo Trauma Por que que você chegou nessa conclusão Ô Ô Char Char Você pode me explicar O porquê? Que eu não entendi Estou achando até meio ofensivo Aqui com o Ian Iaço Que fez um joguinho pra criança Na moral Traumatizante pra qualquer criança que veja isso Traumatizante Ai, essa geração mimimi de hoje em dia tá difícil, tá gente? Ai, não pode mais nada nesse mundo também Agora não pode Agora não pode Não pode agora Para de chororô também Sabe? Ah O mundo tá chato demais O que foi difícil Muitos deles são perdidos Tchau Como é? O site de arquivos E trauma que ela teve E que a vida é simplesmente imperfeita É como se o jogo tentasse ao máximo Mostrar a realidade Enquanto é friamente mascarado Por jogos fofinhos e infantis Mas, né A vida não é um mar de rosas Não só toda a pressão Em abrir um restaurante E agradar clientes rudes Que mal conseguem esperar 3 minutos Ela também teve que aturar o tio dela Que como a gente Mano, vou deixar um comentário aqui Pra galera da live que quiser voltar Mas especialmente pra galera do YouTube, mano Reparem quanto a iluminação desse vídeo Mudou ao longo Começou com uma chuva do caralho Agora abriu um solzão Rebentando tudo Pode ver Não foi uma relação Permeada por amor e afeto Eu diria Pelo menos não consensualmente Mano, deve ter mudado muito a minha câmera E como cada ingrediente Indica alguma coisa Relacionada à vida passada da Lacey Assim como o próprio rosto do tio dela Sendo despejado Mano, parece que eu já vi Esse não é maluco que grita pro ovo? Ah É É É Pior que não é mesmo Mas parece que eu já vi Essa imagem aqui Pablo Escobar Pablo Escobar Bota o vovô O O O O O Nosso ator brasileiro aqui? Não Tô falando sério Tô falando sério Não, não Tô falando sério 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 É o cara do jogo de bebidas do Freevi Tiozinho Parece que eu já vi Essa imagem Mano Procura o Pablo mesmo Não o ator Não Nada a ver Gente Essa imagem aqui Procura É o que é que dá Tão impiedoso com essa menina Não conseguindo esperar 3 minutos Mas olha só o que ela tá passando Não Atrás desse sorriso constante Tem uma garota em sofrimento É, não tem como não falar do abuso sexual Que foi evidenciado pela fala da garota No ingrediente preservativo usado Mostrando que isso provavelmente ocorria quando ela é criança Até pela forma que ela descreve Mayonese É só você ver a inocência na forma de que o texto foi escrito E mais pra frente Eu acredito que a gente vai ter mais indícios disso Podemos falar também da negligência envolvendo o tio Mostrado pelo ingrediente das baratas Dado que sua casa antiga costumava ser infestada de baratas Insetos Vômito Tudo de horrível possível Sendo mantido em um ambiente nojento e insalubre Mas tão Ai mano, que aflição olhar pra sabatada Que ela nem consegue esquecer as baratas astrejando por ela Bom, podemos também falar sobre as drogas que foram apontadas Que foi bem direto Nossa, tem um negócio com inseto, não consigo Colocando metanfetaria Se não que eu consiga com as outras temáticas desse jogo, né Mas barata me pega, mano Evidenciando que o tio muito provavelmente era usuário de drogas Já que, né, esses ingredientes aqui na mesa de alguma forma Batata foda E tem toda uma ficha informativa sobre as drogas E um pedaço de papel com rabisco Que tem caracteres parecidos com rósseo Quem é rósseo é o nome do tio? O verdadeiro nome da Lace? Eu não sei, mas continuando Tem também um ingrediente de pornografia Né, uma pornografia online Que é bem direto ao ponto Se chama pornografia Uma margem censurada Que é bem provável que Além do tio ser extremamente viciado nisso Ela tenha sido exposta a esse tipo de coisa Por conta do tio Já que, né, ela sabe muito bem o que tá acontecendo Ela tá colocando os ingredientes do prato, né Então, enfim Eu tenho pavor de batata Intencionalmente ou não Ou até o tio tentando realizar Esses desejos e sonhos sexuais com ela Já que ele era um doente Tem também cacos de vidro Que já são mais auto-explicativos, né E a gente já falou sobre isso anteriormente também E tem as bitucas de cigarro Que o tio fumava e queimava as pernas dela Entre as coisas É, essa imagem, ela tá censurada Mas ao mesmo tempo não tá tanto censurada, né Com esses cigarros Nada muito pra discutir aqui É só mais evidência de que ele abusava E maltratava ela Enfim E agora a gente vai pra um dos mais perturbadores de todos Como assim? E também o mais, é, revelador, eu diria Que é o próximo ato O Pet Shop da Lacey Começando com a descrição aqui do vídeo Do canal, ela diz assim, ó Consegui uma entrevista com a cofundadora Do Lacey Games.com Não fala isso Depois de ler o Lacey's Pet Shop E nem sei o que pensar O buraco vai ficando mais fundo Charchar887 A própria Charchar Coloca um aviso no início do vídeo Esse vídeo contém tópicos pesados Foi feito pra um público maduro Ah, Char O outro não, né Blá, blá, blá Não tem imagem nem som de abusos de animais E eu nem aguentaria isso Mas tem implicações do mesmo Enfim, é, vai ter coisa relacionada a bichinho, tá? Não vai ser nada gráfico nem explícito É bem subjetivo Mas, né, deu pra ver pelo nome O Pet Shop da Lacey Esse começa de um jeito Bem interessante e diferente, eu diria, mano Botar a fita pra tocar Olá O jogo se inicia Mostrando pra gente Uma música chamada Lacey and Jamers .mp3 Depois ela troca de música Pra uma chamada Gracie01.mp3 Gracie é o nome de alguém Essa, na verdade, é a entrevista em si Que a Charchar tinha comentado Na descrição do vídeo E ela diz o seguinte Mano, queria comentar Que a qualidade do áudio Tá muito bom Pra um jogo de 2007, hein A fundadora do site queria fazer questão Que era só pra uma tese E não seria usado pra mais nada Estranho, mas beleza E depois mostra no site Ela continua falando Bom, diz aqui no site oficial da Lacey's que Nós somos a Rocio Yanni Da direita E Gracie Aesop Da esquerda E juntas somos as fundadoras De Yanni Asogames Pois é, mano Yanni Asogames Foi o nome que a gente já leu Em uma das telas de início do jogo Mas o que que a Charchar tinha falado O que que a Charchar Ah, a entrevista foi depois Ah, tá Pera, eu não prestei Tentar atenção no que a Charchar Falou na descrição do vídeo Gente, peraí Consegui uma entrevista Com o cofundador da Lacey Games E depois joguei no Pet Shop Tem coisa que é importante Às vezes a gente prestar atenção Né Mas ao mesmo tempo Olha como o ouvido do pai tá atiçado Atiçado? Afiado Já logo reparei que não era uma gravação de 2007 Ah Esse jogo existia mesmo É só um jogo que finge que era antigo Mano, pelo que eu entendi até agora Lacey O mundo da Lacey existia Mas alguém Ou com objetivos muito belos Que eu ainda não reconheci Ou meio nheco-nheco das coisas Fez Outros jogos baseados no No original Só que Com matemática Nada a ver Tá ligado? É baseado Num jogo que já existia Mas ele mudou tudo Não sei Bom, diz aqui no site oficial da Lacey Que Nós somos a Rossio Yanni Da direita E Grace Aesop Da esquerda E juntas somos as fundadoras De Yanni Aso Games Pois é mano Yanni Aso Games É um argue Que a gente já leu Em uma das telas de início do jogo E Rossio A gente já leu esse nome também Juntou com uma ficha informativa Sobre droga Será que a Lacey Tá relacionada Com essa Rossio? Não sei Mas enfim A foto da Grace tá na frente Mas o texto tá tipo Nós queríamos criar um espaço seguro Pra crianças brincarem Bom, imagina se eles não quisessem né E sei lá o que Sei lá o que Jogos com a amada Lacey E suas amigas Bom, ela disse que não é afiliada Mas o nome dela tá aqui A foto dela tá aqui Ela tá mentindo Ela não quer ser associada mais E agora? Mas eu não entendi Isso aqui agora faz Isso faz parte Isso tá no Isso Eu não entendi Eu me perdi um pouco nesse pedaço Esse Essa imagem tá no jogo O que que é isso aí? Mas bom Ela continua Bom, então ela sabe né Da existência desses Aparentemente jogos falsos De acordo com ela E esses sustos Esse horror que tem Nesses jogos de criança né E pelo que dá pra ver Em várias threads aqui na internet É um tópico conhecido E debatido né Não é algo difícil de se acessar Já que teve tantos casos assim De pais preocupados Que filhos estavam jogando Joguinhos online de criança De arrumar roupinha E tinha umas coisas bem Esquisitas Que não é Pra criança Com certeza não Que eu acho que na real É demais até pra adultos mano Porque dá pra ver que é algo Não Isso aí É demais pra existir isso né Pessoal mano Não é como se fosse uma historinha Fictícia né Alguém colocou Os seus próprios sentimentos E acontecimentos da vida real Nesse jogo Mas enfim Pra mais um áudio No Gracie04.mp3 Ela fala explicitamente Do Laces Pet Shop Que tinha algo esquisito no jogo E era um jogo que os pais Mais apontavam De ser problemático Ou seja Ela é a criadora Do universo da Lace Alguém pegou o universo dela E começou a fazer Esses jogos horrorosos É isso? É isso E agora Inicia a gameplay Da Char Char A cor né É verdade Eram duas A Lace tem um dos Pet Shops Mais famosos Na cidade As pessoas vêm De todos os lugares Pra comprar Seu bichinho perfeito E vai ser o seu Mas Cara Mas por que que A Char Char Tipo assim Tem um site Não sei Esse site Isso é um site Sobre o jogo Que Não sei Tá estranho O que que é isso Na minha tela O que é isso Na minha tela É o jogo Tipo por que que tem Um pen O que que é isso Eu não entendi O que é isso É um website Que a Char Char fez Ou alguém Fez um site E veiculou A entrevista Eu não entendi Essa parte aqui Eu juro que eu tô Muito confuso Com o que tá Na minha tela agora É só uma edição Tipo o que que é O Gracie04 Isso faz parte Do que que é isso Eu não entendi Isso é parte do vídeo Que a Char Char fez Pra colocar a entrevista Ah ela só fez um Não sei Que tá com a mesma Estética doentia Do jogo Tá ligado Parece que a qualquer momento Essa mulher vai virar Um negócio feio Sei lá Pô a Grace A Char Char Podia ter Feito uma edição Que parecesse Menos o jogo Tá ligado E agora Inicia a gameplay Da Char Char Sobre o que é o vídeo Tudo de pior Que você pode pensar Tô falando sério Um dos pet shops Mais famosos Na cidade As pessoas vêm De todos os lugares Pra comprar Seu bichinho perfeito E vai ser o seu trabalho Ajudar ela hoje No caso O jogador Enfim Aí tem as instruções Lembra bastante O jogo do restaurante É basicamente Dar aos clientes O que eles querem Usar os itens Da fileira de baixo Pra customizar eles E deixar eles prontinhos Pra suas novas casas E uma coisa Que me chamou a atenção É que tá escrito Lembre-se Os animais do pet shop Da Lace Precisam sempre estar Perfeitos Para seus novos donos Boa sorte De novo A gente vê essa exigência Muito grande Em cima da Lace Não só do jogo Mas dos clientes também Que tudo tem que tá perfeito E ainda mandam Boa sorte pra ela Que é um tanto quanto Que tudo tem essa exigência Muito grande Em cima da Lace Não só do jogo Mas dos clientes também Que tudo tem que tá perfeito E ainda mandam Boa sorte pra ela Que é um tanto quanto Ameaçador Sabendo do histórico Dos jogos Mas bom Chega a primeira cliente E ela pede um filhotinho Limpo Fofo E brincalhão E em seguida É o que você espera De um jogo infantil Você clica Bonitinho Parecendo kawaii Mas já não parece mais tanto Aí chega o próximo cliente E diz Como você deve ter notado Eu sou uma popstar Ameaçador Notei Melhor da melhor Então não me faça esperar Eu quero um gato roxo Com olhos impressionantes E muita personalidade Vai pintar o gato É exigente Mas vamos lá Ela esfarce tudo o que ela pede E prontinho É tudo certo Chapadão o gato Será que alguém Tá percebendo Que eu tô chapado Só olha pro gato Canta assim Botou um óculos Pra dar uma disfarça É o famoso gato maconha Enfim Depois tem mais um Normalzinho A menina pede Um periquito Diferentão E ela faz Nada de incomum Caralho de bota Não é uma fase mãe Mas o problema é agora Chega a quarta cliente E diz assim Me dá um naqueles hamsters Franceses raros Com o pescoço Bem Bem grande E assim que o hamster chega A Alice tem um alicate Pra usar E uma boina francesa Ela vai esticar O pescoço Ela faz Isso aqui Com o hamster Ela esticou o hamster Ela esticou mais Pois é mano Ela simplesmente Arregaçou O pescoço Do hamster Mas eu acho que Eu acho que ele Que ele tá bem né Quer dizer Ele só tá com Com a cor meio Meio esquisita Meio pálido Mas tudo bem Enfim Chega o próximo cliente E ele pede uma tartaruga Mas com dentes Pra que ela possa Sorrir pra ele E já começa a ficar esquisito Baixa o face app Chefe Vai colar Que porra é essa mano Cara Mas ok né O próximo cliente A cara do maluco Que porra é essa É de um coelho Só que sem orelhas Sem rabo E sem pernas Ou seja É quase como se você tirasse Tudo de um coelho De um coelho Mas tem uma coisa Até ela pisca É que pra ficar eu Parecido com o rapaz Lá do Twitter É a mesma coisa né Fica rapidamente E revela um cachorro Um cachorro real Com os olhos censurados Enfim Sem muito contexto Só guarda essa informação Que vai ser importante É a lei se faz O que os clientes Exigentes estão pedindo Pois é O coelho Tá morto Pelo que parece Enfim A próxima cena é interessante Não chega um cliente Mas chega Isso aqui Oh oh Você clicou no cachorro ruim Você cometeu um erro Depois de todo esse show A gente vai pra uma tela De loading E é difícil dizer O que tá escrito aqui Mas aparenta ser tipo Pesadelos vem e vão Eu anseio por isso De novo E de novo Arranco meu cabelo E minhas unhas E depois finjo Que nunca aconteceu O que aconteceu Durante a noite Nunca aconteceu Provavelmente É mais algum sinal De abuso Que ela sofria do tio E como tudo Que ela passava Fazia com que Ela arrancasse Os próprios cabelos E as próprias unhas Pra tirar o foco De que tava Realmente acontecendo Era um pesadelo Da vida real E agora Acontece algo Surpreendente E o estilo Do jogo Muda totalmente Pra um RPG Point and click Na caixa de texto Embaixo A lei se pergunta Onde estou? Eu posso clicar aqui Pra ir pra esquerda Mas tentando ir pra casa Diz Eu não consigo entrar O gato tá bloqueando O meu caminho Devo tentar falar com ele? E a lei se aproxima Do gato esqueleto Que diz Esse é o pior dia De todos Eu estava perseguindo Um pássaro E ele roubou A minha pele Eu fui machucado Então eu machucarei Os outros Pois é mono Então a lei se decide Ajudar o gato E achar a pele Roubada dele Indo pra esquerda A lei se grita Ali está Eu vou pegar Do bico dele Pega Pegou Bota no inventário Rápido Ligeiro Consegui O Skelegata Vai ficar feliz Ela volta Pro cenário Onde tem a casa E diz pra si mesma Talvez ele me deixe Passar agora A lei se aproxima Do gato Entrega a pele Pra ele E Oh espera Isso foi muito gentil Da sua parte Estou fofo de novo É Fo É Enfim Desculpa por estar mal humorado Gato mal Você pode passar Eu posso entrar agora Talvez a saída Esteja lá Eu preciso clicar na porta Que fofo Que lindo Gatinho Mas bom Chegando dentro da casa Não tem como não notar Os quadros medonhos Na parede A própria lei se diz Eles me encaram Assim que eu entro As imagens nas paredes E a lei se decide Subir as escadas É quase como um sonho Mano As portas e paredes O ambiente em si É tudo Meio molenga né Quase que em espiral Ou meio ondulado Sabe Mas bom Você tenta abrir E a porta está trancada Então descemos de volta Agora a gente vai pra esquerda Entrando na esquerda Tem uma mesa de jantar Um porco se alimentando Eu sinto que estou me intrometendo Devo falar alguma coisa? Mas então Só fecha O que acontece Comendo florzinha Pois é Chegando mais de perto Os porcos não parecem muito Amigáveis ou convidativos Sabe E pisca Diversas vezes Um texto super importante Eu sempre soube O que você era Do momento que você Me notou pela primeira vez Pra quando eu me vi Pisando nos seus restos De pele colados no chão Você não tinha consideração E eu também não tinha Você gritou como um porco Igual um porco Esse foi meu sonho De infância O sonho que você Tirou de mim E eu colecionei Todos aqueles machucados Por anos E minha coluna dói Como se uma agulha Entrasse nela Depois que eu me acostumei Eu não pensei mais sobre Mas você me fez pensar Pra sempre Quando cometeu aquele erro Você cometeu um erro Você levou meu anjo embora Você levou meu anjo embora Matou o cajurinho dela Você levou meu anjo embora Matou o cajurinho dela E essa frase se repete O que a gente consegue entender aqui É que a Lacey sabia Sobre o tio dela Ela enquanto crescia Já não era mais tão inocente assim Ela sabia o que ele tava fazendo Sabia da forma que abusava ela E ela só aceitava Ela só aceitava E pronto Não tinha muito Que ela poderia fazer né Bom Na verdade Teve uma coisa Que foi a gota d'água O tio dela Levou o anjo dela embora A cadelinha dela Ele fez alguma coisa com ela E em troca A Lacey fez questão De fazer O seu próprio tio Gritar como um porco O tio teve o mesmo destino Do cão Da Lacey Morreu A mesa de jantar Tá vazia A música Tá mais desconfortável Do que nunca E a Lacey então Volta pro corredor principal E decide agora Ir pra direita Mano tem uns barulhos Que sempre parece que Tão alguém pisando Atrás de mim Cara É do vídeo isso E a Lacey então Volta pro corredor principal Tem esses tu Vocês ouvem esses tu No fundinho Ó Ouve A música Tá mais desconfortável Do que nunca E a Lacey então Volta pro corredor principal E decide agora Ir pra direita Tem um quarto bem esquisito Um sofá rasgado E uma gaiola E um relógio antigo Que tá indo De trás pra frente Que bonito Quem será que pintou isso? De trás pra frente? Tá indo de trás pra frente Que bonito Quem será que pintou isso? E um relógio antigo Que tá indo De trás pra frente Que bonito Quem será que pintou isso? Diz a Lacey ao olhar Pra imagem perturbadora do quadro Ela olha pra jaula E diz Eu tô com vontade De me rastejar Pra dentro dela Por favor Clica Ou seja Ela tá implorando Pro jogador Mandar ela pra jaula Então você obedece a ela E você faz com que ela entre Na gaiola Meu Deus E a Lacey com uma cara de Aceitação né De desistência Começa a falar assim Sim Eu sei Ninguém me forçou Pra entrar aqui de volta Mas Essa dor Me machuca Tão Confortavelmente Ah Eu achei uma chave No meio do meu momento sombrio Agora eu me sinto meio boba Mas bom Com essa chave A Lacey pode finalmente Acessar a porta das escadas Voltando ao corredor Uma visão Cobre a tela Dezenas de fotos Do cachorro Da Lacey A gente manda ela Subir as escadas E abrimos a porta Para a Lacey O texto na caixa diz Tio Você viu a Puddles Em algum lugar Eu não consigo encontrá-la Eu chequei em todos os lugares Em todos os lugares Para de rir E assim A gente descobre o nome Da cadelinha da Lacey A Puddles Que já vimos a imagem Diversas vezes Em flashes diferentes O que espera por mim No banheiro Ela caminha até o banheiro E diz Está sempre cheia de sangue Em jogos de terror Mas isso é só limonada Eu experimentei Bom Isso não parece nem um pouco Limonada Para mim Não tem nem a cor de limonada Mas ok A gente vai entender isso aqui Mais para frente Eu não tenho medo de mim Vamos dar uma olhada Só um pouquinho E ela caminha Para frente do espelho E isso aqui acontece Mas só um aviso antes Se você fica com medo E se assusta fácil E não gosta muito De rosto humano Distorcido Você pode pular essa parte Para esse minuto aqui Que eu vou te Ai mano Eu não gosto Mas Vou te aliviar dessa vez Mas enfim Um aviso dado Vamos lá Eu vou deixar essa parte Toda tocar E depois eu vou comentar Ué Tranquilo? Ai Sentiu hein Suave Não 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 Nem jogo tanto assim não Tá de marco Como é? Acabei de lembrar Que essa noite Eu sonhei com palhaço Mano Acho que porque Eu resolvi que eu queria jogar Payday 3 E ai é máscara de palhaço Sonhei com palhaço Essa noite Que desgraça Lembrei agora Tá vamos analisar aqui Primeiro Ela fala com ela mesma Oi Eu sou a Leice Não analisa não É como se ela quisesse reforçar Que ela é ela mesma né Para lembrar que ela está aqui AD Passou AD Deus é bom demais Vamos esperar aí o AD Nossa Deus as vezes vem nos momentos Que a gente nem imagina né Vamos aí Tem meio de palhaço Ah Não gosto mano Não gosto Não gosto Tipo Não de não conseguir olhar Para um palhaço Né Mas tipo Terror com palhaço Eu não gosto Tá ligado Eu sonhei que eu estava Meio num Num Tipo numa Num escape room Assim Que tinha uns palhaços Então tipo Eles respeitavam O fato de eu ter medo Tá ligado Eu ficava de olho fechado Assim Me escorando em alguém Sei lá mano Coisa horrível Foi muito ruim Já viu vídeo do gol Fim do mundo João Não Acho que não Na real Odeio terror com palhaço Odeio mano Odeio A internet até caiu Já viu rua do medo Acho que não Acabou molecada Trinta segundinho Tranquilo Eu vi esse vídeo do gol Ontem à noite Não foi Não foi muito inteligente Amanhã eu faço Dezesseis anos A massa Tá buona Tá no Vietnã Nada a ver né Tancou de Viet A coisa Eu vi Eu vi Eu vi Seis de sete Tá no finalzinho Eu vi hoje Depois do almoço Hum E é o que tô vendo Antes de almoçar Que eu tô com Mó fome do caralho Mó fome do caralho Chate mal Tima ajudinha aqui Transei pra caralho Com meu namorado Foi de oito e pouco Até as onze e trinta e cinco Tô meio assado E queria perguntar Se tem alguma dica pra isso A dica é parar De ser uma transona Nossa Você transa Você faz sexo Que isso Meu Deus Mas você deve ser Muito adulta Você é muito madura Você faz isso tudo De sexo Caramba Hipogloss né Que nem bebê Hipogloss que nem bebê Talco Maisena Que isso Vai fazer um lanche Bom vamos lá Infelizmente Vamos seguir com isso aqui Eu sou a Lacey Tá vamos analisar aqui Primeiro Ela fala com ela mesma Oi Eu sou a Lacey Como se ela quisesse reforçar Que ela é ela mesma Pra lembrar que ela tá aqui Que ela existe Depois a gente vê uma pessoa Bem real Provavelmente a pessoa Que representa a Lacey Só que na vida real E ela tá claramente sofrendo E depois um texto aparece Como ele acabou com o meu banheiro Aí tá meio ilegível Mas parece dizer assim Morre Cheira mal Cheira mal Ah eu entendi Alguém derreteu aqui Os restos pulverizados Entram nas minhas pernas Sangue e pele E restos de um olho Eu sugo tudo As minhas pernas incham E ficam amarelas Tá então peraí Não fica claro se é o cachorro dela Ou se é o tio né Porque a gente já sabe Que ela fez algo Pro tio dela Mas alguém literalmente Derreteu ali E ela como se fosse uma esponja Sugou pras próprias pernas Que ficaram inchadas E amarelas E isso foi uma das coisas Mais gráficas Que eu já li Eu sinceramente não sei nem Se isso é possível né Porque talvez Se você ficar muito tempo Esse líquido Seu corpo suga ali pra dentro Como se fosse tipo Aquele negócio que você Quando chamou na água Muito tempo Esqueci o nome disso Sei lá Depois o texto This is such a game Aparece repetidas vezes E eu acredito que a tradução Seja algo do tipo Isso é um jogo e tanto E algumas pessoas Disseram que essa frase É referência a um jogo De mistério e assassinato Bem antigo de Playstation Que também tinha partes Que essa frase era repetida Enfim Depois tem mais um texto Na tela Dizendo Olá criança Você gosta de jogar no computador Não Eu fiz vários jogos pra você Mas nenhum com aquelas mentiras Jogue todos os jogos De meninas reais E eu sinto que isso É uma mensagem Diferente das outras né Porque é uma mensagem Da criadora né Da dev do jogo Pra quem tá jogando o jogo No caso A Char Char Nesse momento né A dev fez um jogo Que não condiz com a vida real Um jogo perfeito Sem trauma Sem morte Sem abuso Um jogo que seria Impossível acontecer de verdade Justamente pra fazer Com que as crianças Não tenham que passar Pelo que ela passou Meio que mascarar As dores da vida ali Só que ela deixa Ainda assim Algumas dicas né Dicas não Coisas bem Dicas Claras o que tá acontecendo Na vida dela Ok Ok volta 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 Tá Veja que isso Não aconteceu A gente tem mais duas portas Pra entrar Entrando na primeira Vamos né É É Tem um quarto infantil De menina Que deve ser O quarto da Lacer Só que Embaixo Tem uma representação De um porco Escondido E vai lentamente Chegando mais perto E porco do caralho Fica na tua aí chefe E o conhecimento Em privado E porco do caralho E porco A gente já viu a Lace assimilando o tio dela a um porco. Quer dizer então que ele se escondia embaixo da cama da Lace? O que ele fazia ali? Ou ela colocou ele ali embaixo? Ixi, isso é vídeo de verdade, hein, mano? Eu tava pensando em pegar um gatinho dessa vez. Sim, um gatinho pequeno e fofo. Eu quero muito, muito gato. E ela começa a se imaginar com um gatinho. A gente poderia fazer várias coisas... Mano, o prédio parece uma pessoa. Dá uma olhada. Um olho, outro olho e um sorrisinho com dois dentinhos assim pra frente. Dá uma olhada, galera. Não parece? A gente poderia fazer várias coisas juntos, tipo tomar sorvete. Deixa eu botar aqui. Parece os robôs do gigante de aço mesmo. Não. Tira a mão de mim. Ele ainda tá debaixo da cama. Ele vai me olhar. Não consigo. Faltou uma censura nessa parte. Não que fosse um blur. Tira a mão de mim. Mas depois que tudo isso acabar, talvez eu possa fazer compras. Eu poderia ir numa loja de discos e comprar o CD das minhas músicas favoritas. Eu vou me divertir tanto. Isso é São Paulo? Parece São Paulo. Eu vou escutar o dia todo. É, parece qualquer... Meu doce e pequeno cachorrinho. Meu pequeno anjo. Eu não tava mais aguentando. Você pode me machucar o quanto quiser. Mas você não tinha permissão de tirar ele de mim. Eu vou deixar você apodrecer. Bom, eu não acho que tenha muito o que comentar aqui. Eu acho que ficou bem claro o que aconteceu. A Lacey teve... A sua vingança. Enfim, a Lacey volta do quarto e vai pro corredor mais uma vez. E agora tem o segundo quarto. Onde ela vai acabar com tudo. Tem uma caixa de fósforo. E ela apenas diz. Devo colocar fogo em mim e acordar? Hã? Não. Adeus. Não. Não. Por anos, ele tava latindo pra árvore errada. Ele tava ficando preocupado que seus pecados estavam ficando muito visíveis na minha pele. Ele sempre se preocupou pelas coisas mais bocas. Menos eu. O tio. E quando ele virou de costas... Rebentou ele. Eu fui o cachorro que mordi o seu pescoço. Pois é. A Lacey realmente matou. Do seu próprio tio. Salve, G. Mas ainda bem que tudo isso foi apenas um pesadelo. Não é mesmo? A cara do sol, mano. É só não olhar... Debaixo da cama, talvez. Eu só percebi que o outro co-founder, Rocio... O outro co-founder, Rocio, estava escondendo muitas coisas para mim. Então foi a outra co-fundadora. Foi a Rocio. Ah lá, isso aqui nada a ver, tá vendo? Pra que que eu... Tá vendo? É o site que a Char Char fez. Ô, Char Char. Se inspirou? Qual foi? Ah, isso que eu não entendo, gente. Se é o jogo ou não é? O que é isso? Ah lá. Qual que é o sentido? Não é o site que a menina fez? E com esse último áudio, ela disse que foi tudo a Rocio. A outra co-fundadora que fez tudo isso aqui. E nem ela sabe se está viva hoje em dia. O que me deixa mais intrigado é que no final da gameplay tem uma mensagem dizendo... Olá. Gameplay? Então não é um site, é a gameplay. É o vídeo. Eu não sei se isso... É o jogo. ...se implica que ela ainda está viva ou que ela se comunica pelo jogo. Tá vendo? Gente, isso é um arg. É uma brincadeirinha de muito mau gosto. Do tipo assim, de passar os sentimentos dela pelo jogo. Ou que ela está dentro do jogo, que sinceramente espero que não seja isso, pelo amor de Deus. Mas essa foi a última gameplay dos jogos perdidos da Lacey. Pelo menos por agora. Dos jogos criados por uma criadora que sofreu muito na vida nas mãos do seu tio. E criou basicamente um refúgio, uma mentira nos jogos. Dizendo que a vida é perfeita. Que você vai sair por aí fazendo compras, fazendo piqueniques, saindo em dates. Mas que, na verdade, a gente sabe que não é assim, mano. O mundo real é cruel. E as pessoas ao nosso redor... Não, mas não estava claro. Tipo assim, eu não entendi que a Char Char fazia parte desse rolê, tá ligado? Mas ela faz parte desse rolê. Podem ser bem cruéis também. Tanto clientes, quanto família. E com esse último... Eu entendi que Char Char realmente era um usuário que estava descobrindo as paradas absurdas, sei lá. No jogo, a gente entende que o cachorrinho Puddles era o último refúgio da Lacey. O único ser que expressa afeto genuíno em relação à garota. Diferente de todo mundo em sua volta. A presença de Puddles tem sido muito... O que é um ARG? Eu acho que é tipo Augmented Reality Game, não é uma coisa assim. É uma sigla pra alguma coisa do tipo. O motivo pela qual a Lacey não tinha desistido. A Lacey estava presenciando um amor incondicional e vínculo sincero. É alguma coisa assim. É tipo de maluco. Seram ela. A Lacey teve elementos positivos da vida mostrados pra ela. Mas, em algum momento, Puddles desaparece. Ela fica extremamente preocupada e pergunta pro seu tio o que aconteceu. Mas ele só ria. Ele só estava rindo. Ele estava claramente... Tinta, nos primeiros vídeos que o Goh fazia desse tipo, eu também ficava com Fusserargo ou não? Ah, Aspa, que é o primeiro que eu vi. Apenas zombando da situação. E depois da... Analog Horror... Ah, pode ser que então não era o Augmented Reality. Na consideração, a Lacey descobre, né, de forma... Alternative Reality Game. Pode ser. Super angustiante que seu tio matou o cachorro. Isso tudo foi devastador pra ela. Já que o cachorro era a âncora de amor e conforto em sua vida. Mas o tio, assim como alguns clientes do pet shop da Lacey, não via apenas como algo, um brinquedo, um objeto. Não se passava apenas de uma coisa. Também é plausível considerar que a Lacey tenha se deparado com o Burles morto na banheira. Daquela cena que a gente viu. Sugerindo que tal cenário, quando ela entra no banheiro, e descreve aquele líquido, né, que parecia muito sangue, né, como se fosse uma limonada, provavelmente decorre da sua experiência de ter passado mal, vomitado, ao se deparar com a imagem do seu próprio cachorro daquele estado. Então, a sensação que ela experimenta ao entrar em contato com o líquido da banheira seria a acidez do conteúdo estomacal. E por isso que ela fala que tinha gosto de limonada. E tem uma pista que sustenta essa interpretação, e é a presença do termo rócio, escrito no pacote de metanfetamina no restaurante da Lacey. Ou seja, um dos traumas da Lacey. E essa conexão pode ser significativa, cara, porque rócio também é um nome associado a um medicamento pra problemas gastrointestinais. Então... Mas rócio não era o nome da outra cofundadora? Essa possível relação sugere uma ligação simbólica entre a imagem da banheira e as reações gastrointestinais da Lacey. Inclusive, mano, uma outra coisa que a gente pode notar também é aquele gato lá de antes que a gente viu, né, que você tenta entrar na residência, mas ele não te deixa, que ele tá chateado que roubaram a pele dele. E ele fala, Eles me machucaram, então vou machucar os outros. E isso espelha muito bem os sentimentos internos da própria garota, ela lidando com um passado traumático dessa forma, projetando a sua própria dor em outras pessoas. Um outro momento interessante também foi dentro da casa. Quando a Lacey se colocou, ela mesma entrou, né, naquela jaula. E simplesmente ninguém obrigou ela a entrar ali. Só que ela disse que a dor era estranhamente confortável. E isso reflete como alguns indivíduos traumatizados adotam comportamentos defensivos pra evitarem futuras mágoas. A imagem da jaula pode representar a forma de como o trauma pode aprisionar alguém, forçando ela apenas a aceitar o sofrimento. A cena do banheiro parece uma possível dissociação. O que eu não entendi, o cara gravou a gameplay suave, decidiu gravar uma entrevista com a mulher, aí fez uma montagem dentro da gameplay, me mostrou uma entrevista. Não, essa entrevista com a mulher faz tudo parte, tudo isso faz parte dessa paradinha que eles criaram, tá ligado? Essa entrevista não é uma entrevista real, sabe? A criadora do jogo não é a criadora do jogo. Talvez seja só uma menina, uma atriz, que a pessoa que fez ali pegou pra fazer uma entrevista falsa, entendeu? Por isso que eu também fiquei confuso, Lala, porque eu achei que fosse real, que, tipo, tivesse realmente alguém chamado Char Char, que achou esses jogos, que fez essas paradas, mas não, isso é tudo uma historinha, tá ligado? Ela se direciona a si mesma, repetindo que é a Lacey, que é uma possível tentativa de reafirmar a sua própria existência, como se estivesse buscando uma ancoragem em sua identidade verdadeira, anterior a todo trauma, mas ela não consegue eliminar os traumas do passado, porque tá tão profundamente enraizado nela que já faz parte dela. Ela aspira em ser mais do que apenas uma sobrevivente dos traumas, há um desejo intenso de ser a Lacey que ela deseja ser. Ela anseia por explorar a vida plenamente, fazer compras, se expressar, sonha em ter sua própria lanchonete, ou ser, sei lá, proprietária de lojas de animais. Ela tem sonhos e ambições, que são eclipsados pelo peso do passado. A luta entre quem ela é e quem ela quer ser é constante. Durante a dissociação, o corpo de Hossu e Yanni, a criadora dos jogos da Lacey, surge presa aos fios, indicando que a pessoa por trás do conteúdo perturbador dos jogos seja Hossu. A própria amiga dela, a Grace, diz que não vê ela faz um tempo, e a situação ensinua que Hossu tá vivendo através do mundo digital da Lacey, não literalmente vivendo lá dentro, tá? Mas utilizando o jogo pra expressar e compartilhar o seu próprio trauma pessoal. Mas, no final de tudo, depois de ter sofrido tanto, a Lacey só atinge o seu limite. Ela havia suportado tudo o que o tio tinha feito com ela, mas quando ele fez algo com o cachorrinho, ela não conseguiu mais tolerar. E isso... Mano, especialmente agora que eu sei que é um ARG, a imagem do tio ser... eu já ter visto faz mais sentido, porque eles não... Provavelmente ela não pegaria uma pessoa de verdade pra colocar como um maluco, maníaco, tá ligado? Talvez seja algum ator, alguma coisa assim, porque o A... Ou não, ou talvez a história seja realmente verdade, e ela realmente colocou a história do falecido tio, o filho da puta. Mas eu já vi essa... aquela imagem antes. Isso é evidenciado pela frase de que, quando ele virou de costas, eu era o cachorro que mordeu o seu pescoço. Era tudo mentira, tudo mentira. O corpo no tio morto lentamente começa a ser colado no chão, a sua pele apodrecendo se une à madeira do chão do quarto. Só que o temor do tio era tão avassalador, o medo que ele tinha colocado nela, tá tão impregnado nela, que mesmo quando ele tava morto, ela se recusava até pra sair pra comer, porque ela ainda tava conhecida de que tava sendo observada por ele. Mas, no final, ela usou o tio como um ingrediente no prato. tipo um apresentador de TV de um canal dos Bequistão. Mano, chutei aqui, tá ligado? Alguma coisa assim. É essa vibe que esse cara me passa, mano. Tipo que ele... parece que eu já vi ele num programa de auditório, assim, de algum lugar que eu... É o Joe Wayne Gacy. Wayne Gacy. É, no restaurante lá, e é por isso que o restaurante foi fechado. Enfim, mas resumindo tudo, a Lacy só quer ter experiências simples e comuns. Sair pro shopping, comprar CDs, ouvir música e desfrutar da vida com o gatinho. Uma vida de uma garota normal. Só que o problema é a sombra do seu tio vindo assombrá-lo, que provavelmente será um trauma eterno. Obrigado. Mas, bom, é por aqui que terminamos a história da Lacy. Pelo menos por enquanto, né? Não tem mais episódios. Mas eu espero que você tenha entendido algo com esse vídeo. Lembrando que boa parte das coisas são teorias, tá? E claro que não tá tudo jogado diretamente na nossa cara, mas dá pra deduzir muita coisa com acontecimentos, imagens e textos. E eu espero que tenham gostado da história, né? Apesar de ser bem horrível, é uma obra de ficção, tá? É um mistério aqui, é um negócio criado por uma criadora que, inclusive, é brasileira, que vai estar na descrição. Era Brasil pra caralho, chat! Caralho! Pegamo! Fácil, tá? Pegamo fácil! Então, por favor, quem quiser parabenizar pelo trabalho dela, tá no Twitter também. Porra, muito... Assim... Ghost Tunda, com todo respeito, interessante o processo criativo, né? Mas é legal, mas... Mas, assim, é curioso também um pouco, né? Espero que esteja tudo bem aí com a senhorita. Mas... Mas... Mas é, né? Bonjour, Rafi R's! Como é que tamo? Não falo esquisito... Não, tô brincando. Não falo francês, não, Rafi R's. Obrigado, meu bem. Português, que ela vai entender. E é isso, mano. Muito obrigado mais uma vez pra você que viu até aqui, pra você que curtiu esse vídeo. Se você puder deixar um like, eu agradeço muito. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Fui. E... Tchau, tchau. Tipo assim, curioso que levou a moça... Não falo esquisito. Caiu? Caiu no garoto? É, gente. Interessante, mano. Meio perturbador um pouco, mas... Rapaz. Caralho. Caralho. Nossa Senhora. É... É... Tipo, nada é real. O joguinho da Lace nunca existiu. Pelo que eu entendi, nada é real, molecada. Nada, nada, nada é real.